Tráfico de drogas lá no Conjunto Novo Amparo e na creche do Conjunto Novo Amparo. Guardas municipais sempre estão fazendo patrulhamentos por ali e a Polícia Militar também. Desta feita, o indivíduo estava com essas porções de droga aí com 70 reais em dinheiro. Pelo jeito, já tinha vendido pelo menos umas 7 porções de maconha por ali, né? Os policiais militares deram voz de abordagem a esse moço, checaram que realmente ele estava com droga, estava vendendo droga na porta da creche. E acabou sendo enquadrado pela polícia e encaminhado para a delegacia. Policiais militares encontraram droga no Conjunto Novo Amparo, perto inclusive da creche. E o cara estava vendendo droga lá. Exatamente, estava vendendo ali maconha, num local já bem conhecido, onde já fizemos várias prisões. E a nossa equipe foi, fez a abordagem, qualificou ele e acabou prendendo ele pelo crime de tráfico de drogas. Polícia militar, guarda municipal, sempre por ali dando bote perto da creche, né? Exatamente, estamos sempre monitorando a região para a segurança de todos, mas também para deter esse tipo de marginal que efetua esse tipo de crime. Pelo jeito, já tinha vendido algumas porções. Sim, estava ali com algum dinheiro, né? Muito provável proveniente do comércio ali da maconha, mas foi encaminhado. Na porta da escola, vocês vão estar sempre dando uma atenção maior, né? Exatamente, a polícia militar está sempre presente. E se tiver alguma queixa, faça contato via 190, via 181, denuncie, para que a gente possa ir fazer esse tipo de trabalho.